Fala molecada, Rafael do Canil Gamabu, vídeo de hoje é bem diferente do nosso perfil de vídeo aí, é um vídeo aí para os clientes da LKC, para a galera já aproveitando para te convidar para vir para a LKC. É um videozinho aqui, eu fazendo passo a passo do registro de uma alinhada, mostrando como é, ensinando, tendo em vista que eu tenho vários clientes aí que tem muita dúvida de como é que faz, depois que se associa a LKC, como é que usa o sistema. Então esse vídeo aqui é para mostrar como registrar a alinhada, eu vou tentar trazer outros vídeos mostrando como é, inserir um pedigree externo, vindo de fora, de outro cartório para dentro da LKC, como é o vídeo do protocolo de cobertura de cães de fora da LKC, então vou tentar estar trazendo essas informações e mostrando para vocês passo a passo. Então o videozinho de hoje aqui é mostrando como registrar a sua alinhada na LKC, beleza? Aproveitando mais uma vez para te convidar para vir para a LKC, você que quer abrir o seu canil, você que quer registrar a sua alinhada, quer resolver toda essa parte burocrática de canil, me procura, nós somos o Canil Clube de Rio das Ostras, tá bom? Meu telefone fica aqui na descrição do vídeo, eu vou abrir o seu canil com o maior prazer, atendemos todo o Brasil, se você é do extremo norte, norte, centro-oeste, sul, qualquer lugar do Brasil a gente atende, tá bom? Você vai ser muito bem recebido na família ALKC e eu estou aqui para resolver essa parte chata e você fica só com a parte de cuidar dos cães, essa parte mais burocrática deixa para a gente, tá bom? Então sem mais, vou virar aqui a câmera e mostrar o passo a passo, galera. Espero que vocês gostem, é um vídeo diferente do meu perfil de vídeo aqui, mas espero que vocês gostem, valeu! Bom, vamos ao que interessa você aí no seu computador, você vai abrir o seu navegador, ok? Vai digitar a ALKC Show! Vai ser direcionado para o site da ALKC, aqui em início, você vai lá em acesso ao criador, claro, você já tem que ter o canil aberto na ALKC, que aí você vai receber o seu login e senha, tá aqui ó, acesso ao criador, Beleza? Você vai botar aqui o seu e-mail e sua senha, vai logar, ok? Entrar seu e-mail e sua senha, vai vir aqui ó, ó, canto esquerdo da tela, ninhada, e pronto, galera, é bem intuitivo, tudo auto-explicativo, não é difícil, data de nascimento, ó, 12 do 5 do 2022, beleza? Raça, quando você clicar aqui, Raça, só vai aparecer as raças que você tem cadastrada no seu canil, então, é bem intuitivo mesmo e bem fácil, ó, pai, aqui são um dos meus padreadores, ó, é o Vandame, no caso aqui, mãe, aqui a Russa, no caso, beleza? Seguir, tá vendo como é bem simples e tudo auto-explicativo, galera? Bem tranquilo, bem tranquilo, bem tranquilo. Aqui você vai conferir as informações, ó, mãe, Gamabu, Russa, situação em andamento, data do registro, pai, Vandame, adicionar filhote, beleza. Nome do filhote, Gamabu, o nome do cachorro aqui, desse aqui que eu tô fazendo no caso, vai ser Talibã, que é o nome que o proprietário escolheu, ok? Então tá lá, Gamabu, Talibã, sexo, macho, cor, é, é, gold, né, creme, deixa eu ver como é que tá aqui no sistema, gold, deixa eu ver se aparece, gold and white, ó lá, tá lá, beleza, microchip não tem, e aqui vai a dica, pra quem quer vender o cachorro com pedigree pet, ou seja, pro novo proprietário, não poder registrar cães com esse pedigree, seja lá pelo motivo que for, é só você habilitar essa opção aqui, ó, marcar pedigree pet, ó, ó, habilitei, desabilitei o pedigree pet, isso aqui pode ser alterado em qualquer momento no futuro, tá? Mas se você marcar aqui no pedigree físico do cão, vai vir escrito que esse pedigree é pet, e esse animal não pode ser usado pra reprodução, seja lá por qual motivo for. Então, tudo certo, a cor tá certa, o nome tá certo, pipipipipipi, vamos lá, não incluir o nome do canil na hora de digitar o filhote, muito importante, tá, galera? Eu quase ia fazendo cagada aqui, então aqui você não precisa botar o nome do canil, é só o nome do filhote, que o nome do canil vai ser preenchido automaticamente na hora da impressão, adicionar, show, vamos lá, vamos lá, adicionar, tá lá, já o filhote inserido no sistema, você pode conferir aqui, ó, nome talibã, sexo macho, cor golden light, variedade não tem, porque nossa raça não tem variedade, pedigree pet não habilitado, e é isso, aí você bota aqui, ó, se você tiver mais filhotes pra registrar, você vai em adicionar filhotes, ok, pra ir pro segundo, terceiro, quarto, quinto, décimo filhote, no caso aqui, como eu não tenho mais filhote pra adicionar, apenas esse eu vou concluir e enviar, ok, ó, ninhada enviada com sucesso, entre em contato com o canil clube, para realizar a impressão dos documentos, no caso o canil clube aqui, é o KC de Rio das Ostras, que é o meu canil clube, então já mais uma vez aí, te convidando, pra fazer parte aí do KC de Rio das Ostras, do canil clube de Rio das Ostras, a gente vai te dar toda a atenção do mundo, e vamos estar sempre soltando vídeos assim, ó, explicativos, pra facilitar a sua vida criador, tá bom? Mais uma vez, foque nos seus cães, foque aí no seu trampo, que é importante, e deixa essa parte chata, burocrática, comigo, beleza? Vou ficando por aqui, espero que vocês gostem do vídeo aí, tamo junto sempre, Gumball Canil, produzindo qualidade, vem pra LKC, vem pro canil clube de Rio das Ostras, cola comigo que é sucesso. E aí